Olá, estamos iniciando mais um programa Pensando Educação. Uma iniciativa da UCIP Pira 21, em parceria com a TV Unimap e a Rádio Educativa SEFM. Nessa edição, vocês irão conhecer o projeto A Arte em Todos os Sentidos, desenvolvido na Escola Municipal Desolina Pires Baltieri, do bairro Vila Sônia. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a professora Vera Cristina Ribeiro, que é diretora da escola, e a professora Bruna Martins Feliciano da Silva, que é professora de Educação Infantil do Jardim 2. Obrigado pela participação de vocês no programa de hoje, e com certeza será muito importante para os nossos ouvintes conhecer a escola e conhecer esse projeto que vocês vão apresentar. Professora Vera, para nós começarmos então, você poderia apresentar a escola, como é a escola, onde ela fica? É um prazer estar aqui, agradeço muito. E também a professora Bruna, nós ficamos muito felizes pelo convite. E nós estamos na região norte, esta escola é uma escola municipal que atende só a educação infantil, e já há 33 anos na comunidade, é uma escola que já tem uma referência, inclusive a gente vê isso na procura, na demanda, no momento das inscrições, muitos pais, avós que tiveram seus filhos, que hoje têm netos, e a gente vê isso do prazer de estarem na nossa escola, por esse histórico que a gente procura trabalhar com muita seriedade e fazer esse trabalho. Então é uma escola que está para atender a educação infantil da melhor maneira possível. Tem o berçário, o material... Desde o berçário 1, criança de 3 meses, berçário 1, berçário 2, 42 crianças, e depois temos o maternal 1 e maternal 2, 2, 3 anos, e daí 4, 5 anos, na verdade, já o jardim 1 e jardim 2, finalizando aí com 6 anos. Então trabalhamos com o berçário 1, 2, maternal 1 e maternal 2, jardim 1 e jardim 2. É o segmento da educação infantil que nós atendemos. Temos hoje 200 crianças na nossa escola, 19 professores de educação infantil, e temos aí, no total, com toda a equipe, 38 funcionários, dentre eles os docentes. E o projeto Arte em Todos os Sentidos, ele é desenvolvido com todas as turmas? Com todas as turmas, desde o berçário, um projeto que foi pensado com toda a equipe, porque todos os anos nós sentamos para a avaliação da escola no primeiro semestre, no último semestre também, e depois com a equipe dos docentes, dos professores, e pensando como vamos dar continuidade ao nosso trabalho, o que vamos fazer com essas crianças, que elas precisam ter todo esse espaço organizado, planejado, para que possa se desenvolver. Então esse projeto foi pensado com toda essa equipe, e finalmente com os professores, onde fomos definindo quais caminhos tomar para trabalhar nesse ano. Geralmente os nossos projetos noiteadores, dizemos assim, é um projeto que ele tem todo esse trabalho durante o ano, pode ser que ele dê continuidade com essa mesma metodologia para o ano seguinte, mas nós temos esses momentos de reflexão para repensarmos como fazer esse caminho, desenvolver esse projeto. E de reartipulação. E você, Bruna, como professora, você está envolvida então no projeto, com seus alunos, como tem sido? Bom, o projeto Arte em Todos os Sentidos, ele abrange múltiplas linguagens, né? A gente poderia estar trabalhando o teatro, a dança, a música, e o Jardim 2, cada turma focou em alguma linguagem. Por exemplo, o maternal 1, focou mais na música, o maternal 2, na construção de jogos e brincadeiras. O meu exemplo, Jardim 2, eu quis focar mais na contação de história, na literatura infantil, mas sempre trabalhando as outras linguagens. Não deixamos de trabalhar a dança, não deixamos de trabalhar os teatros, as apresentações, as professoras apresentando também, caracterizadas, artes em todos os sentidos. Então, ela deu esse leque, esse leque grande pra gente, né? Igual a Vera já disse, no começo do ano, quando foi pensado esse projeto, cada uma quis assim, deu a opinião, ah, isso seria legal pra minha turma, isso não seria legal. E aí saiu a Artes em Todos os Sentidos, que a gente poderia estar trabalhando os sentidos. paladar, tato, audição, dentro da Artes. E o Jardim 2, que igual eu já disse, focou mais na parte da contação de história. E professora Vera, como surgiu a ideia desse projeto que está sendo desenvolvido e que a professora Bluna acabou de explicitar um pouco mais? Na verdade, ele não é bem uma continuidade, mas é assim, o projeto que nós tivemos no ano anterior, um projeto que também trabalhava a arte, mas as artes, no sentido das artes plásticas, mas voltada pra essa linha, embora nós tivemos também o contato com os outros tipos de artes. Aí tivemos muitas visitas dentro da cidade, conhecendo algumas coisas, enfim. Tivemos exposição também o ano passado com essa metodologia, né? Apresentando para os pais. E daí, nessa avaliação com a equipe, entendemos que a gente poderia dar continuidade, porém, com essa proximidade dos sentidos, porque é muito importante essa fase pra criança. Por exemplo, desde o berçário, quando a criança tá naquele momento de tudo ela toca, tudo ela quer descobrir, é com o olhar, é com a boca, é com o cheiro, enfim. As outras formas também, as outras crianças, têm essa mesma curiosidade, né? De querer conhecer, de querer perceber da textura, do cheiro. E daí a gente entendeu que seria importante estar unindo a arte, porque a arte, ela desperta todo sentido, é o ver, é o fazer, é o observar, é aquela coisa da curiosidade, da interação, da brincadeira, enfim, da descoberta, das experiências que são proporcionadas às crianças. E foi nesse sentido que nós entendemos que poderíamos estar trabalhando artes, como a Bruna colocou, né? A partir das diferentes linguagens, e daí a gente vem da linguagem da música, do teatro, da literatura, enfim. Tudo isso a gente trabalhando pra que a criança tenha condição de experimentar, de interagir, de brincar, de fazer, enfim, né? De se desenvolver. Foi nesse sentido. Acaba sendo assim um conjunto de atividades. De atividades pra que a gente proporcione à criança todo esse desenvolvimento integral, toda essa estrutura que ela precisa na educação infantil, né? Porque é um momento muito importante da vida do ser humano, a infância. Então nós tivemos também alguns estudos dentro da escola sobre o que é a infância, né? E pensando na infância, o que é necessário pra que essa infância se dê de uma maneira sadia, de uma maneira que a criança tenha condição de prosseguir na sua vida, né? Então é importante que a gente dê a ela, dentro desse espaço da educação infantil, dessa escola, o que é essa escola da educação infantil? O que é esse espaço? Foi pensando nisso que nós... Acho que precisa ser prazeroso também, né? Exatamente. Eles precisam sentir uma felicidade em estar indo pra escola. E esse projeto, assim, cada dia uma coisa diferente, sabe que vai acontecer algo dentro da sala ou fora da sala, porque o Desolina tem uma cultura, assim, muito gostosa desse trabalho coletivo das professoras. A gente se junta, faz uma apresentação, trabalha com as crianças, eles apresentam. Então eles vão esperando, então eles sentem prazer em ir à escola. Então acho que isso é muito importante. Tá, e então, na verdade, são estímulos que acabam envolvendo a criança numa perspectiva lúdica, mais educativa. Sim. Porque esse despertar na vida da criança, ele é importante pra inserir a criança nesse processo de ensino e aprendizagem de uma maneira mais ampla. Que é, acredito que as atividades que você desenvolve possibilita isso. Sim, com certeza. E tanto desenvolver essa curiosidade. E pra isso, a escola, os professores precisam ter esse olhar mais sensível, de entender o que essa criança precisa. E pra isso nós temos que sentar, precisamos sentar, planejar, organizar esse espaço pra que nós tenhamos condição pra essa criança se desenvolver. Então não é um espaço simplesmente que chega do nada e a criança tá ali, ela tá ociosa e ela não tem o que fazer. Então é um espaço pensado para a criança, com estratégias, com atividades que a gente pode estar desenvolvendo e que a criança tenha essa liberdade de agir, de fazer, né? De brincar, de ser feliz, de descobrir. Enfim, é nesse sentido que a gente tem trabalhado dentro da escola de isolina. Que as crianças realmente estejam bem, que elas sejam acolhidas todos os dias, mas nesse acolhimento, nessa perspectiva do desenvolvimento pleno da criança. Que a criança possa ter essa liberdade, como eu coloquei, de mexer, de explorar, de conhecer, de falar, né? Que ela também possa ser escutada, né? E aí a gente vai caminhando e replanejando o dia a dia o nosso planejamento. Quando a Bruna coloca, né, dessa cultura, vamos dizer assim, da escola, porque eu acho que já é uma... É algo que já está dentro da nossa equipe, né? Vamos fazer, vamos pensar, vamos discutir de que modo a gente faz isso. E pensando nessa criança, todos se ajudam quando vamos planejar, por exemplo, um teatro, né, coletivo. Professores, como eu tenho fotos, depois vou estar mostrando professores que se caracterizam, que querem contar, que escolhem uma história, uma metodologia para que essa criança possa, né, estar ali naquele ambiente e ela tenha essa condição de se desenvolver, né? Se, por exemplo, pegamos como a linha dos brinquedos, confeccionados com materiais reciclados, que também nós temos na mesma linha da história, né? Alguns professores de algumas salas, como fica livre, um escolhe a música, a brincadeira, enfim. A gente tem a questão da sucata. Da sucata, então temos alguns brinquedos que os pais confeccionam com as crianças, né? Também é uma forma de os pais estarem participando junto, né? E aí a criança vem, brinca na escola, brinca na casa com os pais, dá um retorno disso e a gente também trabalha a questão da conscientização ambiental, né? Que é muito importante. E é importante, porque como, né, nós pensamos assim, se hoje as crianças têm tudo pronto, tudo muito moderno, não que a gente esteja criticando isso. Mas nós precisamos, né, ensinar, ajudar as crianças a terem essa visão de mundo, né? Que com o simples, com aquilo que a gente pode reaproveitar e contribuir para o nosso planeta, para a nossa própria vida, uma vida saudável, uma vida... Enfim, para termos qualidade de vida, então é importante que a gente tenha essas ações. Temos também uma hortinha que nós já começamos a fazer lá na escola, que as crianças já desversaram. Então nós estamos em construção, mas já tem uma parte lá que nós estamos fazendo. Enfim, são algumas ações que a gente vem fazendo dentro da escola para conseguir dar conta desse projeto que é muito... Da missão, né? Dessa missão, exatamente. É uma missão rica, né? Esse é o programa Pensando Educação. Nós estamos conversando sobre o projeto Arte em Todos os Sentidos na Escola Municipal Desolina Pires Baltieri. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo mais. E aí, Pantanar, que maravilha sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em pé aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué! Então, pessoal, vamos ajudar! Ah, afinar, tamo tudo junto, no mesmo barco! E aí! Estamos de volta com o programa Pensando Educação. Nessa edição, eu recebo a professora Vera Cristina Ribeiro, que é a diretora da Escola Municipal Desolina Pires Baltieri e a professora Bruna Martins Feliciano da Silva, professora da Educação Infantil do Jardim 2. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre alguns recursos pedagógicos e a participação dos pais no desenvolvimento do projeto Arte em Todos os Sentidos. Professora Bruna, você, na contação de história, usa quais recursos para motivar a participação dos alunos? Bom, então, como eu já disse anteriormente, dentro da Arte em Todos os Sentidos, eu foquei mais nessa parte da literatura. Meu pensamento era trazer a família, ter essa participação dos pais dentro da sala de aula. Então, em uma reunião, eu falei para os pais que eu precisaria de uma ajuda, um auxílio na construção de uma sacola. Expliquei mais ou menos como seria, mas não contei toda a surpresa. E os pais assim, ah, eu ajudo, mas eu não sei costurar. Uma avó de um aluno costurou a sacola para a gente. Depois que a sacola ficou pronta, aí eu tive uma conversa com as crianças. Eu falei para as crianças que dentro dessa sacola, eles encontrariam um livro e um caderninho, né? Eu vou mostrar para vocês. A sacola ficou assim, o projeto ainda está em andamento, né? E as crianças encontrariam um livro. O primeiro livro que eu mandei foi esse do Gabriel. Um papel e um caderno. Como que funcionou, né? Eles levaram a sacola para casa. E em casa, o pai ou a mãe ou qualquer pessoa da família poderia realizar a contação para a criança. E a criança, no final, faria o registro no caderninho. Eu deixei livre, poderia ser feito um registro com desenho, uma colagem, uma foto, a parte que mais gostou, uma escrita. E eles fizeram um registro no caderninho. A maioria das crianças fizeram desenhos, escreveram uma parte da história, a parte que mais gostou, enfim. E no dia seguinte, quando voltava a sacola, lembrando que a sacola teria que voltar enfeitada. Por isso que ela se encontra desse jeitinho. Cada um colocou um objeto carinhoso, aquilo que se identificou mais. E aí ela ficou bem colorida desse jeito. E no dia seguinte, retomando, eles faziam a leitura do jeitinho deles. Porque eles não sabem ler, eles estão em contato com as letras. Mas assim, através da memorização. Ou então, eles olhavam a figura e inventavam uma outra história. E mostraram... A parte principal era a sacola, eles queriam mostrar o que eles colocaram. E enfim, esse foi o primeiro momento. O segundo momento, teve um convite para os pais, para os familiares, para fazer uma contação de história lá na nossa sala. E assim, foi surpreendente o retorno. Os pais falaram que iam, teve mãe, teve pai. Teve até um relato de uma mãe que falou assim, não, eu estou acostumada a contar histórias só para o meu filho, mas por ele eu vou. Eu vou passar em cima da minha vergonha, porque os pais ficam tímidos, né? Eles assustam. Nossa, ela está me fazendo esse convite? Mas assim, o retorno foi muito grande. E eles foram, contaram. Alguns escolheram histórias que eles gostavam mesmo, os próprios pais. Ou então, escolheram histórias que os filhos gostavam. Teve uma mãe que foi comprar um livro. Pegou o filho e falou, não, vamos comprar um livro novo, um livro diferente. Então, teve todo esse momento, né? E foi muito bacana. E as crianças acolheram eles, assim, o brilho no olhar, com uma forma carinhosa. E eles queriam abraçar, queriam ficar sentadinhos juntos. Foi muito bacana. Está muito legal. Eu não vi isso. Fala, o professor, tem uma parte aqui. Eu acho interessante, a Bruna, ela trabalhou com as crianças também, a questão da preservação, do cuidado com o livro, né? Contem um pouquinho dessa, que foi muito legal. Dentro da nossa sala, a gente tem o nosso cantinho, né? Nosso cantinho da leitura. A nossa escola tem muitos livros bacanas. Nossa, eu fico encantada. Eu adoro o livro, né? E assim, teve toda essa conversa em rodas de conversa, de como cuidar de um livro, de ter amor, né? Porque eu acho, assim, o livro, ele tem que ser um momento de lazer, algo prazeroso. E é na infância que a gente vai conquistando isso. A gente vai formando esse gosto pela leitura, um adulto leitor. Então, a gente teve conversas de como cuidar, como manusear. Eles cuidavam do nosso cantinho, eles limparam, arrumaram. A gente construiu um cantinho mágico, assim, da leitura na nossa sala. Então, teve toda essa conversa com eles. E, professora Vera, então, a proposta do projeto é envolver os pais também, conforme a Bruna está contando. Envolvendo os pais. Já desde o início do ano, todos os anos, nós chamamos os pais em reunião e daí explicamos da nossa intenção, dos projetos que nós pretendemos desenvolver, colocando os pais não só a par disso, mas que eles estão livres e que a importância e a participação deles nesse processo é muito grande, muito gratificante. Então, os pais já têm essa consciência do papel deles na escola. Então, tem essa liberdade também de estar participando, opinando. E, como ela colocou, e assim a gente faz nas outras salas também. Inclusive, nós temos uma das salas que estão trabalhando com jogos, com brinquedos, resgatando essa questão das brincadeiras antigas. Então, a professora, por exemplo, tem um saco, também até não trouxe, mas nós temos lá, se trouxer um saco, que foi confeccionado, porque dependendo do material que a gente envia, às vezes ele tem que comportar num espaço maior. Enfim, jogo de brincadeira, da amarelinha. Foi confeccionado aquela matriz, vamos dizer assim, mostrando como poderia, sugerindo a brincadeira. A criança leva para casa aquilo lá, explicando todas as regrinhas. Mas essa brincadeira também fica livre, que os pais possam inventar outra brincadeira a partir daquela, ou brincar com aquela e mandar sugestões. Isso tem sido muito interessante, que algumas famílias até relatam assim, nossa, eu já nem lembrava mais como brincava disso. Então, eu não brinquei, hoje a gente não tem tempo disso. E essa coisa da criança está, né? Hoje, vivendo na cidade, tem muitas reportagens, enfim, estudos sobre isso, mostrando que as crianças não estão tendo mais a liberdade que tem antigamente. Então, nós temos que proporcionar isso em parceria com as famílias. As crianças brincam na escola, mas elas também têm a possibilidade de fazer essa interação com as famílias. E essa participação dos pais, dos responsáveis, no processo de ensino e aprendizado dos seus filhos é importantíssima. Só estimula, né? Cada vez mais a escola e as crianças, porque a gente vê que as crianças estão felizes, querendo mais, satisfeita, dando opiniões. Então, é uma coisa assim, quando chega a vez da criança levar aquele material na casa, nossa, precisa ver a satisfação. E da mesma forma, as famílias também, no retorno, né? De poderem estar contribuindo com o seu filho, né? De uma certa maneira, isso também contribui para o relacionamento dos pais com seus filhos. Dos pais com a escola, da credibilidade, porque estão entendendo que a gente está trabalhando com essas crianças, buscando dar a elas o que há de melhor naquela concepção de infância, para que essas crianças possam desenvolver. Então, mais credibilidade para a escola e para a equipe, no sentido de dizer assim, olha, a minha criança, o meu filho, nessa fase de infância, precisa ter tudo isso. E a escola está tentando garantir isso junto com a família. Gerou uma confiança, né? Eu posso falar por experiência, assim, nós, eu e as famílias formou uma amizade mesmo. Eles confiam em mim, no trabalho da escola e eu sei que eu também posso confiar neles, eu tenho esse retorno. Não só a minha turma, mas eu acho que todas as turmas, né? Porque a gente, dentro dos trabalhos, dos projetos, sempre tem esse contato da família, a gente sempre traz a família para a escola. E, assim, eles pegam uma confiança, um carinho muito grande. Vocês sentem parte, né? Eles fazem parte mesmo. Eles são, assim, sujeitos ativos no processo de formação dos seus filhos, né? Com certeza. E vocês têm como avaliar o desenvolvimento das crianças a partir desse projeto? Assim, é perceptível que as crianças, elas estão envolvidas, assim, num processo mais amplo de formação, é o interesse, a atenção, participação. Vocês conseguem perceber alguma coisa nesse sentido? Acho que em todos os sentidos, né? Assim, nós percebemos isso. As crianças, elas conseguem se expressar melhor, as crianças conseguem conviver melhor no ambiente da escola e fora da escola. Muitas coisas os pais também relatam, olha, agora mudou isso e aquilo no comportamento. O interesse das crianças, por exemplo, desde o berçário, as nossas crianças têm contato com tintas, com papéis, né? Com cestos mágicos, que nós chamamos de cesto com objetos que as crianças vão explorar. Então, assim, as crianças, elas têm mais liberdade e conseguem conviver melhor no ambiente da escola e fora dele, a partir dessas atividades que a gente dá liberdade e propicia para essas crianças. Então, a gente tem visto isso, né? As crianças conseguem, tem um repertório maior de músicas, que conseguem cantar, falar. As crianças conseguem, no faz de conta, expressar coisas do dia a dia, e mesmo coisas assim, a partir das histórias, da literatura, enfim. A gente tem notado esse desenvolvimento muito grande das crianças. E esses nossos meios, né, acho que fica mais concreto para eles, né? Eles levam isso mais, assim, vão lembrar, porque foi trabalhado de uma forma diferente, deixando eles serem crianças, por meio dessas brincadeiras, contações, apresentações, músicas, enfim. Esse contato, né, dos sentidos. Então, acho que isso vai ficar guardado. É um aprendizado, assim, concreto mesmo. Eles vão lembrar, acho que, posteriormente, vão levar esse conhecimento. Ah, sim, sim. Quer dizer, isso está se inserindo na vida deles. Sim. E eles vão levar por toda a vida. Por toda a vida. Como esse projetinho que a gente tem também dentro desse projeto amplo, né? E temos, assim, na contação de história, uma sala que ela, a partir da história Menina Bonita do Laço de Fita, foi confeccionada uma boneca negra, né? E essa boneca, ela está indo para as casas, sendo levada pelas crianças uma vez. Cada criança leva essa boneca com um caderninho também de registro. E nós temos relatos das crianças que dormem com a boneca, que trocam, mandam uma roupa, mas, assim, está frio. A criança chega lá, ela quer colocar uma roupa de frio. Porque é uma forma não só de trabalhar as diferenças, trabalhar amizade, respeito ao outro. Enfim, são ações que a gente tenta, dentro dos nossos projetos, da nossa escola, trabalhar para que as crianças tenham, né, essa vivência, né? E possam ser pessoas melhores. Muito bem. Esse é o programa Pensando Educação. Hoje, conversando sobre um projeto muito importante, que foi aqui apresentado pelas professoras Vera e Bruna. Foi apenas uma parte do projeto. Há muito que a escola vem fazendo, nessa perspectiva de envolver as crianças no processo ensino e aprendizagem. Nós queremos agradecer a participação de vocês e cumprimentá-las pelo trabalho desenvolvido, bem como as outras professoras que não estão aqui hoje, mas que estão igualmente envolvidas intensamente no projeto A Arte de Todos os Sentidos. E para conferir outros programas da TV Unimap, acesse youtube.com.br a TV Unimap. Lembrando que esse programa é uma iniciativa da UCIP Pira 21, que tem o apoio da TV Unimap e da Rádio Educativa FM. Até o próximo programa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL